E amanhã a presidenta Dilma Rousseff participa de solenidade do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto que será realizada em Salvador, na Bahia. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, como ficou conhecido, o extermínio de milhões de judeus e outros grupos pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial é celebrado oficialmente em 27 de janeiro. A data foi instituída pela ONU em 2005 para lembrar o dia da libertação dos prisioneiros do campo de concentração Auschwitz, na Polônia, em 1945. Na cidade de Salvador, que tem o maior número de afrodescendentes fora da África, a homenagem será dirigida à parte dessa população que foi vítima do massacre. Havia cerca de 20 mil afrodescendentes na Alemanha quando os nazistas tomaram o poder em 1933.